Da última vez, 10 caminhões de lixo foram retirados desse lote do setor Pedro Ludovico. Basta uma chuva, caixas de isopor, por exemplo, e outros materiais que acumulam água, viram uma maternidade de mosquito da dengue. Goiânia já é a cidade com o maior número de casos da doença em todo o país, com mais de 20 mil só este ano. E parte do problema está com os acumuladores. São locais visitados com um intervalo muito menor, exatamente pelo risco que ele oferece. São locais que a gente tem uma vigilância constante até que se resolva a situação, até que se retire esse material. Mais de 100 grandes pontos de acumuladores já foram identificados em Goiânia por agentes de saúde e também através de denúncias. Mas o trabalho para a retirada do lixo, do entulho, é tão complicado que no máximo um acaba sendo eliminado por mês. E mesmo assim, não dura muito tempo. Boa parte de quem faz isso tem problemas, transtornos compulsivos. Volta a juntar lixo mesmo com o trabalho de psicólogos e assistentes sociais. Chegam a mudar de local. É como se fosse um nômade. Você pressiona ele aqui, tira esse material, aí ele desloca, desloca para uma outra localidade, para um outro bairro. De repente a gente descobre que aquela pessoa, daquele problema, é algo que a gente já resolveu numa outra localidade, num outro bairro. E esses também são muito complicados da gente resolver em definitiva essa situação. Porque são dois casos bastante complicados de lidar. Esse que vive deslocando de um lugar para o outro e o que tem problema psicológico, que demanda um trabalho com outros profissionais e a longo prazo. Para denunciar pontos de acumuladores, tem os aplicativos Goiânia contra o Aedes e Prefeitura 24 Horas, os telefones 156 e o 3254-3124. O problema pode-se dizer que é crônico e coloca a população da cidade toda em risco de ficar doente. Pode gerar o que? Aparecimento do mosquito da dengue, que é algo que está nos preocupando muito aqui em Goiânia. E também rato, rato, mosca, barata, todos os outros vetores que podem causar dano à nossa saúde. A Prefeitura diz que a população também pode colaborar não ofertando materiais para os acumuladores. Ao invés de jogar móveis nas ruas e outros objetos que dificilmente serão reciclados, deve-se priorizar o catatreco.